Eu disse vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu disse vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você vincando com outro cara e eu beijei outra Eu beijei a boca dela como um anjo, eu beijei sua boca E peço eu sentação, a que por maldade só viria o meu coração Eu sendo o atalho que vivia de ilusão Dessa vez não tem perdão Eu disse vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra Olha, eu beijei a boca dela como um anjo, eu beijei sua boca Pensou em ostentação, ajo com maldade só feriu meu coração E eu sendo o atalho que vivia de ilusão Dessa vez não tem perdão Eu digo assim vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E aí? Vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Nascer de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Oh, 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 oh